Nesta competição não vou na minha melhor forma. Eu quero muito ficar num top 6. Se ficar num top 6 já vai ser muito bom. Fora de hipocrisias, ninguém gosta de estar meses a preparar-se para chegar lá e ficar em último. É lógico, eu sei que eu dei o meu melhor. Não falhei com as comidas, comi tudo direitinho. Dormi as horas, tinha que dormir, os treinos foram feitos. Isso para mim é sempre uma vitória. Mami, até logo! Até logo! Eu comecei a treinar em 2014. Eu sou nutricionista desde 2013, portanto foi mais ou menos coincidente. Eu encontro ágio e tal. Então eu já tenho este estilo de vida desde essa altura. Eu não consigo, por exemplo, se tu disseres assim, Ah, vamos comer McDonald's ou vamos comer um hambúrguer com batata frita já quarta-feira ao almoço. Eu não consigo. Eu nunca consigo sair da dieta. Eu ganho a medalha da pessoa mais chata para as pessoas que trabalham nos restaurantes. Pode-me fazer sem sal, pode-me pesar a comida. Eu já cheguei ao ponto de me pedirem para pesar o arroz em cru. Quando eu peço pescada cozida e ia a um restaurante de hambúrgueres, também não vamos exagerar, não é? Eles não me vão comprar a pescada. Já me foram comprar coisas de propósito, mas a pescada ainda não me foram comprar. Já me foram comprar, por exemplo, iogurtes sem lactose. Em alguns restaurantes, tipo daqueles de smoothie bowls e não sei o quê, que eu disse que só comia coisas sem lactose. Eles já me foram comprar iogurtes sem lactose. Já me foram comprar bifes de frango, porque eu não como carnes vermelhas. Eu sou atleta de biquini fitness e é uma modalidade do culturismo. As pessoas não associam, tanto que os atletas de biquini fitness são de culturismo, porque é uma modalidade muito mais... As meninas são muito mais magrinhas, não são... Mas é uma modalidade do culturismo, sim. Antes eu decidi ser nutricionista, porque eu era uma criança gordinha e fui uma nutricionista. Mas depois, já no secundário, fui outra vez e cheguei à consulta e estava uma nutricionista forte, sim. E eu pensei assim, eu nunca vou ser assim, porque senão, que raio de exemplo, vou dar... Não estou a dizer que eu venho a ser com porcaria, mas em dias muito marcados e muito específicos. Ah, eu bebo cerca de 5, 6 litros de água por dia. Quer dizer, entre 4 a 6, depende dos dias. Primeiro, porque eu tenho fome, então se beber água enche o estômago. E aí não preciso de encher com comida. E segundo, se quanto mais água beber, menos celulite tenho. Entre cada consulta tenho que ir à casa de banho, portanto, eu diria que no mínimo, uma vez por hora, tenho que ir à casa de banho. Mas isso é correr bem, normalmente tem que ser mais. Tipo, duas vezes por hora... Estamos preparados para conhecer a minha música pré-treino? Sempre a mesma. Sempre a mesma. Pois, isso é um dos meus defeitos também. Além de ser desarrumadíssima, eu sou um bocadinho obsessiva compulsiva com algumas coisas. Tenho aqueles hábitos de, por exemplo, quando treino pernas, uso quase sempre a mesma roupa. Quando, antes de treinar, ouço sempre a mesma música, que é para dar a pica para treinar. Ainda por cima é muito cool, tenho sem noção. Mas tem que ser esta. Neste momento já sou mais relaxada que eu queira antes. Se tivéssemos falado, por exemplo, o ano passado, eu não era capaz de falhar um grama, dois gramas, em relação ao que eu tenho que comer. Agora eu sei que não é isso que me vai fazer a diferença no dia da competição. Mesmo dentro da minha família, e sim, agora estamos em 2018, já passaram quatro anos, eu continuo a receio aquelas boquitas. É brincar, eu sei. Dizem que eu estou sempre em dieta, que nunca, que não sou feliz assim. Sem dúvida que ocupa-me muito tempo. Quanto mais não seja o tempo físico dos treinos, eu passo cerca de duas horas, rough, duas horas por dia, entre ginásios, cardio, etc. Pelo menos nesta fase de cerca de duas horas por dia a treinar, mais o tempo que estou a fazer a minha comida é muito tempo por dia. é associado a uma carga muito negativa ao culturismo, tem uma reputação que não merece. Porque as pessoas associam que só se consegue chegar a um determinado corpo utilizando algumas substâncias, e não é verdade. O objetivo é eu aparecer com o melhor aspecto possível no dia da competição. Para tal, o que é que acontece? Tem que estar com pouca gordura corporal, e o músculo com um aspecto mais cheio. Como é que eu vou fazer isso? Tenho que maximizar as minhas reservas de glicogênio muscular. Para isso, primeiro, tenho que fazer uma depleção de glicogênio muscular. Como é que eu faço essa depleção de glicogênio? Tirando o glicogênio da minha alimentação. O glicogênio encontra-se em alimentos ricos a hidratos de carbono. Daí, eu não comer alimentos com hidratos de carbono durante 3, 4 dias antes da competição. Hoje, já é o quarto dia que eu estou praticamente sem hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são a nossa fonte principal de energia, não é? Então, é normal que eu sinta muita falta de energia e sinta muito cansaço. Isto é um estilo de vida que eu gosto, que eu adoro. Eu faço isto porque eu sou feliz a fazer isto. Neste momento, para mim, faz todo sentido fazer isto. Não conseguiria fazer outra coisa. É lógico, por exemplo, hoje é um dia que me está a custar muito, porque já estou há 4 dias a comer a mesma coisa, e eu adoro variar, adoro fazer receitas. Então, é normal. Uma relação tem alto e baixo, uma minha relação com isto tem alto e baixo. Hoje, é o primeiro baixo que está a ter em 4 dias só a comer pescada, até está a correr bem. A partir do momento que passa a ser um sacrifício, eu não vou fazer mais. A vida é uma coisa tão curta e tão bonita, vamos estar a perder tempo numa coisa que não queremos. O ano passado, eu competi muitas vezes. E estava há duas semanas da última competição. É precisamente a competição que, se Deus quiser, eu vou competir no domingo. Não estava feliz. Tinha acabado de sair de um jantar com os amigos. Estava com o Aurélio. E eu não tinha comido. Tinha comido pescada. Toda a gente a comer e eu tinha comido pescada cozida, sem sal, com brócolos. E eu cheguei ao carro e disse-lhe assim, não vou competir na competição. Faltavam duas semanas. Estava, talvez, com a melhor forma da minha vida. E eu disse-lhe assim, não estou feliz. Não quero. Não vou competir. Porque, a partir do momento que passa a ser um sacrifício, claro que nós temos que fazer alguns sacrifícios. Isso é uma coisa. Outra coisa é sujeitar-nos constantemente e dizer assim, não estou feliz. E aí, deixa de fazer sentido. E aí, deixa de olhar. O que é isso? 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 Por incrível que pareça, assim, tenho dois grandes momentos. Primeiro foi, o primeiro momento em que eu competi, eu não fiquei, nem sequer fui ao top 6, mas eu subi ao palco e estava a minha família quase toda, não estava quase toda porque eu tenho uma família gigante, mas foi muita gente ver-me e foi em Lisboa à prova, nós somos de Aveiro, por isso foi fantástico, foram muitos amigas minhas, eu subi, toda a gente fez uma grande festa, eu pensei assim, nossa, isto é que é culturismo, que fantástico, adorei, acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, não só no culturismo, mas da minha vida toda. O que é que são as entradas? A Cátia estava a perguntar, são as entradas só? Mostra aí, camarões, já começaste a comer carne, não é? as pessoas nasceram serão mas 살 do meu o rosto no espéu também porque eu deixo tão apenas A Cátia fica mais feliz e eu devo dar um pensamento. Eita éfencente. A Cátia Philippines,